As pessoas em geral, os trabalhadores, gostam muito de um crachá. Eu sempre digo que o crachá traz dignidade, ele traz identidade. Lá na minha cidade, por sinal, e permanece assim até hoje, se você tiver um crachá de uma grande companhia de papel, a única que há na cidade, você provavelmente, talvez, até não seja tão necessária a identidade, porque o crachá tem muita força. Ou seja, o crachá, de alguma maneira, traz dignidade. Por isso as pessoas buscam tanto um crachá. Como dizia a professora, a mestra Maria Aparecida Esquirato da USP, a magia do crachá proporciona dignidade. Qual é a dificuldade em relação a quem usa o crachá? É o apego que você tem ao crachá. Quando você tem um crachá de uma empresa, você automaticamente acaba substituindo o seu sobrenome pelo nome da empresa. E eu digo por mim. Até porque eu já fui o Jerônimo da Klabin, o Jerônimo da ABS, o Jerônimo da Brahma, o Jerônimo do Bamerindus, o Jerônimo da Texaco, o Jerônimo da Volvo, o Jerônimo da Consulte, até eu chegar hoje a ser o Jerônimo Mendes. Eu lembro muito bem que certa vez, demitido de uma grande empresa nacional, eu liguei no dia seguinte para uma empresa aqui de Curitiba, porque eu ia começar a fazer contatos e redistribuir os meus currículos a fim de me recolocar. E aí a atendente, nunca esqueci, perguntou lá do outro lado da linha, quem está falando? Falei, é o Jerônimo. Só que eu não podia dizer mais que era o Jerônimo de tal empresa. Então ela perguntou mais uma vez, da qual a empresa? E eu pensei rapidamente, falei, e agora? Como é que eu faço sem crachá? E respondi assim de ímpeto, Jerônimo, da JM Corporation. Ah, ela só o instantinho que eu vou transferir a ligação. O que é a JM? Eu criei na hora. Jerônimo Mendes Corporation. O que significa isso e por que eu brinco sempre com isso? A impressão é que se você não tem um crachá, você não tem nada. E não precisa ser necessariamente assim. Lembre-se, você tem que lutar e brigar pelo seu sobrenome. Hoje, eu não me importo muito com o cargo. Eu sou um consultor quando é necessário, um coaching quando é a hora, um professor quando estou em sala de aula, ou seja, eu mudo o meu cargo de acordo com a situação ou de acordo com a circunstância. O importante é que você contribua. O importante é que você faça a diferença na vida das pessoas. Assim como eu sou um administrador quando eu estou em processo de consultoria. Não importa o que você faz, não importa a profissão que você exerce, não importa o curso que você fez. O que importa, de fato, é a diferença que você faz na vida das pessoas. Importa o sentido de contribuição, o sentido de realização, ou seja, aquilo que faz com que as pessoas, as empresas, os negócios torne o mundo um lugar melhor para se viver. Eu prefiro ser um administrador, eu prefiro ser um coach, eu prefiro ser um palestrante, um treinador da melhor forma possível. Lembre-se, não é o que você faz, é como você faz, é como você exercita, é como você contribui. É simples assim. Gostou? Compartilha, curta esse vídeo, repasse para os amigos e continue me acompanhando aqui pelos próximos 50 anos. Seja um profissional diferente, seja feliz, seja eficaz, seja eficiente, seja aquilo que você é na essência, na íntegra, na verdade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.